Eu sou fã de musculação, eu acredito muito. A partir de uma idade não tem como a gente... Não dá, não dá, tem que se render à musculação. Eu particularmente gosto muito de fazer. Não só porque a gente sabe dos benefícios todos da saúde que a musculação traz, mas é gostoso a gente fazer, perceber que vai... Eu pelo menos, eu gosto de saber que eu tô ali pegando pesado, que a perna vai ficar boa, que o braço vai ficar bom, que o corpo vai ficar com uma estrutura legal e pronto pra aguentar, pra ter disposição, pra ter agilidade. Porque não é só estético, né? A atividade física, a prática da atividade física. Muitas pessoas não gostam da musculação, mas são chatos, maçantes. Eu adoro. Por isso que eu já vim várias vezes aqui na Deuan e falei com vários professores, com várias possibilidades, a gente, do treino da musculação. Inclusive, um treino de musculação, um circuitão que emagrece, porque a musculação emagrece também, além de tonificar e deixar o nosso corpo mais desenhado. Mas tem pessoas que querem uma aula mais divertida, uma aula mais dinâmica, uma aula com música. Por isso eu vou mostrar pra vocês, pra quem ainda não conhece, a Zumba faz o maior sucesso aqui na Deuan. Tem o professor, o Greg, e hoje é aniversário dele, inclusive, que tá bombando. Meio da tarde a aula tá bombando. Vamos lá. J. Perry, featuring Chopper and... Mulher, Mulher... Mulher! Como esse Greg faz sucesso com essas alunas, hoje o aniversário dele teve até festa, como é bom ser querido, né Greg? É ótimo, né, sempre ter o reconhecimento das alunas é sempre bom. Então, pouco tempo, né, porque a Dewan nova, né, você tá aqui desde o comecinho, né, da Dewan, então são seis meses, né, mais ou menos. E você já pegou esse, né, você já cativou essas alunas com a Zumba, com a dança, com a sua alegria, com o seu carisma. A Zumba já tá, a gente já conhece a Zumba já há algum tempinho, né, e ela ficou, parecia que era uma coisa mais passageira, mas ficou. Ela, além do benefício de divertir, de ser uma aula mais dinâmica, mais agradável, principalmente para quem não curte aquela coisa do massacre da ginástica, Massacre vocês que acham, porque eu adoro, ela tem benefícios reais, né? Tem, tem sim, além de trazer um bem-estar para a pessoa, né, é um exercício muito bom, cardiovascular, então ajuda muito para quem tem muita dificuldade, assim, em pegar um pique, né, vou entrar na academia, mas eu não tenho muito fôlego. Então começa com a Zumba, qualquer pessoa pode fazer a aula, não precisa ser dançarina, não precisa nada disso, então é mais fácil também, porque a pessoa vai adquirindo um pouquinho de fôlego, vai fazendo no seu ritmo, e traz benefícios como para emagrecer, né, ajuda a emagrecer, elimina bastante caloria, elimina o estresse, vem aqui, a pessoa sai daqui, outra pessoa, ela chega em casa muito mais animada. Além da sociabilização, né, e a nossa, a Sheila, que a gente está fazendo o projeto de emagrecimento, né, daqui seis meses, a gente está acompanhando a Sheila aqui na The One, adora Zumba. Toda hora, o que você fez hoje, Zumba? E ela está fazendo diário no Facebook, tudo é Zumba. Isso é ótimo para, no começo, a pessoa já pegar o gosto, né? É ótimo, porque tem outras meninas, então elas vêm, acabam se socializando, ela não se sente abandonada, assim, ah, não vou para a academia porque eu não conheço ninguém. Não, eu vou porque tem Zumba, lá o pessoal se diverte, entendeu? É diferente. Agora, de onde vem? Como surgiu a Zumba? A Zumba foi, ela foi conhecida mesmo nos Estados Unidos, mas ela foi feita por um colombiano, né, ele que patenteou isso, mas são músicas latino-americanas, por isso que não é só dos Estados Unidos, nem brasileiras, mistura um pouquinho de cada etnia de cada povo. E aí a gente consegue ficar assim, magrinho com você, sequinho, você promete isso? Consegue, consegue sim, tendo uma dieta direitinho, vindo com regularidade, no mínimo umas três vezes por semana. Talvez eu falasse, pode fazer todo dia? Todo dia pode, mas assim, é aconselhável no mínimo três vezes por semana. Umas três vezes por semana. E tem contra-indicação, por exemplo, joelho, coluna? Lógico, é sempre bom passar no médico antes, no ortopedista, ou no médico de sua preferência, para ver se está tudo mesmo apto, né, mas assim, problema de joelho, se a pessoa tiver muito sobrepeso, tiver problema de joelho, ela vai ter mais dificuldade, vai ter que ser uma coisa bem mais maneirada. Tem a com a Zumba também, que é com piscina, então, aí a pessoa procura, para poder ter um empuxo melhor, assim. Quantas calorias a gente queima na aula? Média. Em média, umas 600, entre 600 e 700. Tipo spinning. Isso mesmo. E você está aqui rebolando e gastando tudo isso. E berrando e se divertindo. Tem umas que berram mesmo, né? Isso mesmo. Tem que vir com esse intuito. É para você sair daquele dia do seu trabalho, nossa, hoje eu estou aborrecido. Vem para a aula de Zumba, que você vai colocar isso para fora, você chega em casa outra pessoa com vontade de fazer as coisas em casa. Mas é bem diferente, todas as alunas, elas voltam e falam isso para mim, mandam mensagem, Greg, nossa, a aula hoje foi muito boa, estava para baixo, nossa, cheguei em casa outra pessoa, é bem melhor. Elas estão com a maior cara de feliz aqui, está super feliz. Elas estão assim, elas estão assim. Parabéns, Greg, parabéns hoje. Parabéns pelo teu carisma, pelo que você está conquistando aqui na Dewan. E parabéns pelo seu aniversário também, né? Como eu vou estar trabalhando. E agora, a gente continua o programa justamente falando de saúde, falando da importância de se cuidar. Quando a gente fala de atividade física, a gente pensa no nosso cuidado. Aí eu fui até a clínica Vila Rica para mostrar para vocês como a importância é nos investigar por dentro com a ultrassorografia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho